Salve, salve aí galera, RyzenGamer com mais um vídeo aqui pra vocês Então galera, como vocês sabem aí, né, nós estamos aí na semana da Black Friday E o mapa RC Brasil, Conexão Amazônica, também entrou em promoção aí galera É até a data de amanhã aí, né, a meia-noite, né, no caso até o dia 23 aí, meia-noite O mapa RC Brasil está em promoção, não só o mapa como também os packs de reboque, tá? Então aqui é o mapa RC Brasil aí, tá? Um valor de R$ 22,90 em promoção Se você comprar o mapa mais o pack de bitrem, sete eixos, granelheiro, guerra Aí sai por R$ 27,31, hein galera Então aí, ó, tem também aqui, ó, o mapa RC Brasil mais o pack de bitrem baú Também, ó, tudo em promoção aí galera Se você quiser comprar só o mapa, sai a R$ 22,90, beleza galera? Só uma dica pra galera aí, outra coisa O ETS 2 na Steam também está em promoção, tá R$ 10,00 e o ATS tá R$ 15,00, hein galera? Então aí, ó, pra quem não tem o game original também é uma boa pedida, hein? Então, fiquem agora aí com a gameplay A gente fez uma viagem aí no mapa RC Brasil e passando por um trecho bem bacana Rodando aí de Manaus até o Maitá Um trecho bem legal galera, eu recomendo vocês assistirem aí O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque eu fiz a viagem total aí Deu pouco mais de 300km, deu uns 40 minutos de vídeo Mas compensa que o trecho é bacana E é bom também que dá pra vocês conhecerem o mapa aí Ver como que é o mapa RC Brasil, né? Como você sabe, o mapa tem vários packs de reboque já incluso no mapa É a região norte do Brasil bem simulada ali Tem um tráfego BR bem top também, já vem no mapa Vários trechos diferenciados aí pra você estar passando Alagamento, estrada de terra, é bem top Confere o vídeo aí e depois se você animar, né? Se você achar que compensa, você vai e volta aqui no site E compra o mapa, eu vou estar deixando o link de compra na descrição aí Beleza? Então é isso aí galera, Rise Gamer, tamo junto, valeu, fui! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? ARAAAA! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.